Música Olá pessoal, ligado na nossa primeira MUSE Aula. Eu sou o professor de violão Alexandre da Luz, da Escola MUSE Artes de Santa Maria no Rio Grande do Sul. E vim aqui hoje ensinar para vocês um chamamê. Uma música chamada Mercedita, de autoria de Ramon Sisto Rios. Um argentino que construiu essa canção lá na década de 1940. Essa música é muito simples. E eu vou ensinar num primeiro momento uma versão simplificada, para vocês entenderem bem como funciona o ritmo. Depois, vou fazer um arranjo da minha própria autoria, finalizando o vídeo, mostrando que ela teria bem mais possibilidades para ser feita. Num primeiro momento, vou mostrar os acordes utilizados, bem como o ritmo utilizado também, para vocês entenderem bem direitinho como funciona essa nossa videoaula. Música 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 Os acordes utilizados para essa música são E o ritmo que vamos utilizar para essa música é no compasso 3x4, lembrando que poderia ser também 6x8. Podemos fazer da seguinte forma, 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3. Música Para uma melhor visualização, podemos fazer da seguinte forma, 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3. Se tiver dificuldade em utilizar, se tiver dificuldade em utilizar o polegar na parte grave, poderá utilizar somente a mão também, fazendo sempre a divisória da contagem, da seguinte maneira, 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3. Agora um pouco mais lento, 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3. Para botar em prática agora os acordes, assim como o ritmo, é só fazer o compasso inteiro para cada acorde, da seguinte maneira. Essa primeira parte é a parte da introdução, assim como a estrofe. É feita da mesma maneira, é simplesmente um compasso inteiro para cada acorde, um compasso para mi menor, um compasso para mi com sétima, um compasso para lá menor, ré com sétima, sol, dó, lá menor de novo, si com sétima e finalizando em mi menor. Essa é a primeira parte e é a estrofe, o refrão eu vou ensinar agora, que é simplesmente em mi menor e si com sétima, da seguinte maneira, ficando dois compassos para cada acorde. O interessante desse refrão é que no final dele é feito só um tempinho do compasso para cada acorde, com lá menor, sol maior, com sétima maior, si com sétima e mi menor. Repetindo todo o refrão, então, ficaria da seguinte maneira. O ritmo, os acordes, juntamente com a melodia do canto, a música vai ficar da seguinte maneira. Que dulce encanto tienes, em meus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor meu de uma vez. La conoci en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fé. Essa é a parte da estrofe, agora que nós chegamos no refrão, tem que lembrar que é dois compassos inteiros para cada acorde. E assim nasceu nosso querido, com ilusão, com muita fé, mas não sei por que a flor se matou e morreu. E amando lá com louco amor, assim cheguei a compreender lo que esqueré, lo que sofrí porque le di mi corazón. Bom pessoal, essa foi a nossa primeira Museaula. Eu espero que tenha agradado a todos. Qualquer sugestão, comentário ou alguma dúvida, entre em contato através das nossas redes sociais ou diretamente na Escola Musea Artes. Até breve! Que dulce encanto tienes em meus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor meu de uma vez. E assim nasceu nosso querida, com ilusão, com muita fé, mas não sei por que a flor se matou e morreu. E amando lá com louco amor, assim cheguei a compreender lo que é querer, lo que sofrí porque le di mi corazón. Música 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 Como uma queda errante, la campina va flotando en eco vago de mi canto, recordando aquel amor. E assim nasceu nosso querida, com ilusão, com muita fé, mas não sei por que a flor se matou e morreu. E amando lá com louco amor, assim cheguei a compreender lo que é querer, lo que sofrí porque le di... Mi coração... Música Música Música